A falta de controle em aplicativos de mensagens que podem se transformar em ferramentas de desinformação mobiliza o Tribunal Superior Eleitoral logo no começo deste ano de eleições. A ação está voltada especialmente ao Telegram. A Corte Eleitoral vai discutir no mês que vem, depois do recesso, a possibilidade de banir o aplicativo nas campanhas. A plataforma criada na Rússia não tem representação no Brasil. O advogado Acácio Miranda, especialista em direito eleitoral, explica quais são as consequências que isso pode provocar. Eventuais irregularidades perpetradas através do Telegram não estariam sujeitas à fiscalização. Se a Justiça Eleitoral determinasse, tomasse conhecimento e determinasse a retirada de determinadas peças do Telegram, eles não teriam quem acessar uma vez que não há um escritório aqui e pior do que isso, os ofícios ou documentos que são encaminhados lá para fora não são respondidos. Então o Telegram, em termos eleitorais, seria uma terra de ninguém. Em nota, a agência Rádio Web, o TSE, diz que firmou parcerias com diversas entidades, mídias sociais e plataformas dentro do programa de enfrentamento à desinformação. O Telegram não respondeu aos contatos. O presidente do tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso, diz que entende que nenhum ator relevante no processo eleitoral pode operar no Brasil sem representação jurídica adequada. O advogado Acácio Miranda avalia a legalidade do possível banimento do aplicativo também com base na Lei Geral de Proteção de Dados. A par do aspecto eleitoral, a LGTB exige o preenchimento desses requisitos e nem isso o Telegram consegue. Então há uma dificuldade em termos eleitorais, mas também há uma dificuldade em todos os outros aspectos. Por isso que se cobra tanto em relação ao Telegram. Além da justiça eleitoral, a discussão sobre o uso do aplicativo nas eleições também está em pauta no Ministério Público Federal, em um grupo ligado ao combate a crimes cibernéticos. O Telegram também não se manifesta em demandas apresentadas pela imprensa. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira.